Olá senhores, hoje eu vim aqui ensinar como fazer outra caneta tocha. Vocês me pediram de como, vocês me perguntaram como foi que eu fiz essa caneta aqui. É a que eu estou usando agora, pode ver que a ponta dela é bem menor do que a outra que eu ensinei. Bem, eu fiz essa caneta minha com um negócio especial. Na verdade, eu usava essas canetas aqui, que é tocha que vende em papelaria, eu comprei na papelaria Amorim, é R$ 2,00 ela, e ela é a caneta tocha. Só que essas canetas, depois de umas duas semanas, elas começam a ficar ruim. Eu não entendo, isso aqui não fica tão desluzante na tela do celular. Então, depois de duas semanas, sempre tem que comprar outra. Aí, o que eu fiz? Eu quebrei ela, quebrei a caneta e tirei o compartimento de dentro, que é esse aqui. Esse daqui. O que isso tem de diferente? É porque ele tem essa entrada aqui que vai até o final. Ou seja, o problema dessas canetas caseiras é que depois que o algodão fica seco, fica ruim de desenhar. Então, sempre quando o algodão vai ficar seco, eu coloco mais água com sal aqui dentro, para molhar o algodão, que ele tem um por aqui até o final. Molho o algodão, eu começo a usar de novo normalmente, sem precisar fazer outro. E isso aqui é só uma caneta normal, que eu vou também destruir. E usei ela como compartimento para ficar mais grossinha, para ficar melhor, para desenhar. Eu não vou fazer, eu não vou ensinar vocês a fazer nesse negócio aqui. Por quê? Porque eu não tenho outra caneta dessa, que eu já definha tudo. E eu não tô a fim de desmanchar essa, porque ela está muito boa. Ela está sem defeitos para desenhar. E eu tô com pena de desmanchar ela, que não é necessário. Então, eu vou ensinar a vocês o mesmo processo que eu fiz essa caneta em um hidrocor, normalzinho. Um hidrocor que você tem aí em casa. Quem desenha sempre tem. Por quê? Porque ele também tem um buraquinho até o final. Ou seja, mesmo com a ponta, a água consegue ultrapassar a ponta e molhar o algodão. Entenderam? Então, vocês podem usar, ou se vocês tiverem uma caneta dessa, quebrar e usar o nó assim de dentro, que eu acho bem melhor, na minha opinião. Ou vocês podem simplesmente usar um hidrocor ou então aquelas antenas de rádio. Aqui normalmente tem aqueles radinhos, quem tem aqueles radinhos que é desse tamanho, tem aquela antena aqui. Cresce e diminui. Aquelas são muito bocas. Tô doida pra encontrar uma antena daquela. Bem, o que eu usei? Eu usei algodão, papel alumínio, um pedacinho de algodão, tem que segurar porque assim não vai pegar um pedacinho de algodão pra longe. Um papelzinho de alumínio desse tamanho aqui, pequeno. E um menor ainda, um bem pequenininho. Algodão e fita. A fita eu deixei aqui, tá aqui já tudo cortadinha no copo. Vai ficar mais rápido o trabalho. E o mais importante, água com sal. Aqui dentro tem água com sal. Então vamos montar a caneta. Aqui, segurar pra não voar. Você vai tirar tudo da caneta. Pronto. Tira. Você vai agora pegar um pedacinho de algodão e jogar dentro da água com sal. Tá lá dentro. Deixa aí, por enquanto. Não, obrigada. Se você quiser, já pode tirar, mas não vou. Agora o que você vai fazer? Sim, gente, eu esqueci. Opa! Bati na câmera. Um pedacinho de algodão. Um pedacinho de algodão. Um pedacinho de plástico. De bolsa de plástico. Também muito importante e eu esqueci. O que você vai fazer primeiro? Não precisa tirar a ponta. Porque como eu disse, a água já passa por ela. Quando você for derramar aqui a água, só quando você perceber que o algodão está seco. Aí você vai agora embolhar na ponta. Aí você vai agora embolhar na ponta. Um pedacinho de alumínio. Papel alumínio. Esse papel alumínio não me tem no caso. Só me sentem. Pronto. E a coisa é a ponta. Agora você vai pegar... Opa! Agora você vai pegar... O algodão. Vai tirar o excesso d'água. Secar ele. Espremer ele bem. Pronto. Aqui o algodão ainda está grande. Então eu vou partir ele. E fazer... Tipo como se fosse uma massinha de pastel. Bem fininha e redondinha. Está bem? Aí depois eu vou colocar aqui na ponta do trocô. Agora o que você vai vir? Com o plástico. Você vai esticar o plástico. Tem que esticar. até ele ficar com a transparência. Estique bem. E depois você vai colocar. Assim. Você vai colocar agora a fita. Ou qualquer outra coisa que você tem aí. Uma linha. Eu também já usei linha. Linha. Enrolei assim a linha. E cortei. Aqui a fita. Tô batendo na câmera direto. Normal. Um pedaço de fita. Você vai prender o plástico. Aqui a ponta ficou um pouquinho grande. Mas você pode fazer ainda menor que essa. Que eu tô fazendo. Aqui rapidinho. Então. Para vocês verem. Mas como pode ver. Pode fazer ainda menor. Não faça muito pequena. Porque pode dar errado. Sim. Pode dar. Essa caneta. Se você não acertar na primeira. Faça de novo. Porque você fez alguma coisa errada. Aí depois com a alumina maior. Você vai embrulhar a caneta. toda. Bem bonitinha assim. Brulhou. Vem com a fita. E prende. Comece o final. Aqui como tá. Essa parte sempre vai sair. Depois de um tempo. Então é bom. Colocar a fita nela. Pronto. Com paciência. Você vai deixando ela mais bonitinha. Pode usar a fita. com adesivo. Com adesivo. E pronto gente. Aqui está pronta. O alumínio ajuda. Muito. Na hora que for desenhar. Está pronta. Com certeza está funcionando. Só que como sempre. eu não tenho um celular aqui para testar ela. Mas podem confiar. É exatamente assim que eu faço minhas canetas. É exatamente da mesma forma. Como vocês podem ver aqui. Com alumínio. A fita. O algodão. E o plástico. pode ver que a ponta está bem menor. Porque é que eu tenho mais paciência aqui. E aqui é um vídeo. aqui ó. A diferença. Então é isso pessoal. É assim que eu estou fazendo agora. Minha caneta tocha. funciona bem melhor. E quando. Sempre quando secar. Você vem com a água. Com sal. E derramar um pouquinho dentro. E é bom. pegar. E fechar. E fechar. Então não entrar ar. Se entrar ar vai secar muito mais rápido. Aqui está aberto. Mas tem lá dentro. Não é os para fechar ela. Ó. Vocês podem ver lá dentro. como se fosse a tampinha daqui. Está presa lá dentro. É quando eu coloco. Fecha. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. Beijos.